Opa galera, tudo certo? Aqui é o Stick e pra quem não me conhece, se inscreve e ativa o sininho aí porque todo dia tem vídeo aqui no canal falando sobre criptomoedas, jogos NFTs, investimentos e muito mais tudo pra você aprender a ganhar dinheiro aí com a internet. E bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou estar investindo no projeto Token Bank Exchange, tá bom? Então é um projeto super novo aí e eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês os motivos que me fizeram a me interessar por esse projeto, mas que fique bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? O mercado de criptomoedas, de NFTs, é um mercado de altíssimo risco Então o intuito do vídeo aqui é te ensinar, tá ligado? É mostrar as decisões que fizeram eu acreditar nesse projeto e investir o meu dinheiro nele, tá bom? E aí você faz a sua análise, você faz o seu estudo e vê se vale a pena pra você também Além de que, sempre a gente tem que investir um dinheiro que a gente possa perder porque aqui é um mercado de alto risco, então sempre coloca um dinheiro que você está disposto a perder Fiz até um roteirinho aqui bonitinho pra vocês, então merece o like que eu fiz um trabalho bem legal aqui pra mostrar pra vocês esse projeto Então cara, é uma plataforma voltada ao desenvolvimento Web3 com ecossistema para construir seus dApps e contratos inteligentes A Token Bank, com seu token nativo, ainda está em fase de pré-venda iniciando agora, mano, dia 19 do 2 e oferece soluções para desenvolvedores que desejam criar tokens, NFTs, dApps, contratos inteligentes, carteiras privadas, jogos e entretenimento com a proposta de um marketplace com as maiores oportunidades de compra e venda de ativos digitais e uma proposta milionária Já recebeu mais de 50 solicitações de desenvolvedores de todo mundo interessados nas ferramentas disponibilizadas na plataforma Aqui também a gente tem o white paper, eu vou deixar tudo na descrição e aqui eu consigo passar mais detalhadamente pra vocês um pouco do projeto Tá tudo em inglês aqui, mas eu dei uma traduzida pra mostrar pra vocês os pontos mais importantes aqui Então como a gente falou, desenvolvimento de aplicações, tá? Onde vão ter ferramentas para construir aplicações na rede blockchain, swap profissional com taxas configuráveis para as redes, como eu disse BEP20, Polygon, Avalanche, RC20, Ethereum e muito mais Simplesmente arrastando a queda de blocos Também vai ter simulador e projeções, onde é uma ferramenta de simulação de preços Onde o cliente pode desenvolver cálculos complexos de projeção de preço e também simulação de negócios, decks reais, como a Pancake ou a Uniswap Além dos jogos e do mercado NFT, onde vai ser um dos mercados mais bilionários do mundo, que é o mercado de games Mas do jeito com a tecnologia blockchain, onde temos os jogos NFT, utilizando ferramentas para incorporar boxes, marketplace e personagens de jogos diferentes As farm pools, teremos que vão ser ferramentas de buscas, fazenda e piscina Proporcionando uma variedade de opções para investimento de formular automatizado Procurando melhores oportunidades com base na leitura de todos os mercados E as Flash Loans, que é a parte da visão dos jogos NFT em mundo metaverso que está em alta Mas nessa ferramenta, que vai ter dentro da Token Bank, será a cereja do bolo Que são os empréstimos instantâneos, para quem não sabe Então são empréstimos automatizados, em que o montante principal deve ser devolvido em transação Ethereum E é uma tecnologia experimental projetada principalmente para desenvolvedores e outros usuários que tenham algum conhecimento técnico Então a melhor plataforma de desenvolvimento Web3 Cria aplicativos blockchain completos, aproveitando todos os ecossistemas DeFi que o Token Bank oferece APIs para criar e dimensionar seus DApps sem o custo e a cumplicidade E aqui, mano, você pode clicar em iniciar DApp E aqui já está pronto funcionando a parte de Swap, né? Então você pode estar trocando as suas criptomoedas aqui por dentro da Token Bank E também aqui já tem a parte de jogos que a gente falou Com o lançamento dos jogos NFT, né? Seja o primeiro a se juntar ao descentralizado grupo de games Uma plataforma de lançamento para pools e leilões de jogos NFTs blockchain Projetadas que levantam capital em um ambiente construído descentralizado e interoperável Proprietários de NFT e improprietários de jogos Então olha só que legal Aqui tem vários jogos já sendo desenvolvidos, tá? Você pode se tornar um desenvolvedor parceiro E aqui tem um jogo da raposa, tem um jogo de luta, jogo aéreo Tem o teste drive 1, teste 2, teste 3, teste 4 Jogos de carro aqui, né? Isso, jogos da web Aqui vão ter jogos de app também E aqui as fazendas, né? E as piscinas, ou seja, farms e pools vão estar aqui também Beleza? Bem legal, né? Aqui falando um pouquinho do ecossistema para construir seus dApps e contratos inteligentes Então a Token Bank é o caminho mais rápido da ideia para dApp em massa Permitindo que você se concentre em ótimas experiências em vez de trabalho pesado Crie contratos inteligentes e várias redes de maneira automatizada Então aqui tá falando do construtor de tokens Onde você cria tokens de swap profissionais Que a gente já falou Da rede BEP20, Polygon, Avalanche Aqui a simulação de projeção que a gente já falou também Onde o simulador de preço e mercado pode ser usado para cálculos complexos de projeção de preço Ou simplesmente com bots, tá? Aqui falando dos jogos e mercados NFT que a gente também viu Que é uma ferramenta para incorporar boxes, marketplace e diferentes personagens do seu jogo Aqui as fazendas e os cofres, né? Que seriam o farm e o stake, né? Onde você, de forma segura, gera receita automatizada buscando melhores oportunidades do mercado As ferramentas de troca, né? O famoso swap aí que a gente viu de tokens em várias decks com recursos exclusivos E os empréstimos flash, né? Os flash loans Que basicamente são empréstimos automatizados Em que o valor principal deve ser devolvido dentro de uma transação Aqui também tá falando uma coisa bem legal Onde tem intergações infinitas Onde você constrói do seu jeito A plataforma é flexível e modular do token bank Permite que você escolha exatamente quais componentes você precisa para o seu projeto Então você pode usar aqui da Arbitron, da BSC com a Pancake Você pode usar aqui da Polygon com a SushiSwap com a Matic Da Ethereum com a Unswap, SushiSwap Então assim, você escolhe, tá? Olha só aqui da rede Ethereum As opções que tem Binance Smart Chain Polygons Olha só Arbitron Muita opção E aqui é uma parte bem legal Onde você cultiva e ganha BUSD USDT, BTC, BNB É o ecossistema gerador de ganhos Todos os seus usuários ativos e contratos inteligentes Criados ou listados no token bank Geram taxas de distribuição de impostos E lucros em stable coins Como USDT, BUSD e muitas outras Todas as transações on-chain São refletidas instantaneamente na pool Para distribuição automatizada aos grandes detentores É como mágica Em breve, tá? E aqui para a gente fechar, né? Temos o roteiro de venda, tá? Então aqui a venda privada já terminou A 0003 Agora está no início da pré-venda na Pink Sale Que a gente vai ver A 0004 Depois começa aí na Pancake A 0005 E em breve cadeia cruzada E estamos aqui na Pink Sale, tá? Onde está a pré-venda do Token Bank Exchange Somos Token Bank, rápido, seguro, único e descentralizado Um ecossistema que oferece soluções avançadas da blockchain Para a criação de tokens, NFTs, aplicativos, contratos inteligentes, carteiras privadas Jogos e entretenimento Esta é uma chance única de ter acesso à tecnologia mais completa da atualidade Com infinitas oportunidades para você e sua empresa Token Bank, descentralize e fique no topo, tá? E basicamente aqui a pré-venda vai começar No momento que eu estou gravando Falta 23 horas No momento que você vai estar vendo esse vídeo Vai estar basicamente na hora Então aproveita que o horário aqui Aqui ó, 19h do 2h às 18h O UTC, tá? É UTC, então pra gente é um pouquinho antes E acaba aqui a pré-venda no dia 23 às 23 UTC, beleza? Comprar mínima aí de 0.1 BNB Comprar máxima de 5 BNBs, ok? E vai estar na descrição aqui pra vocês Aqui tem a métrica do Token também Aqui a pré-venda, a liquidez e Unlocked, beleza? Olha só Aqui também está falando um pouquinho, né? Sobre como que está até agora o desenvolvimento Como por exemplo, 500 milhões no fornecimento total 200 mil em softcap 400 mil em hardcap E 0004, tá? A pré-venda ativa agora Aqui está falando como o sistema cresce, cara Transformando investidores visionários web3 Decentralizados Em criadores ativos de conteúdo No mercado de contratos inteligentes Para isso eles querem um sistema low-code Que permite a qualquer usuário Construir intuitivamente seus depths Arrastando e soltando scratch blocks E fazendo todo o trabalho Que normalmente requerem programadores E gerenciamento de infraestrutura Ou seja, é fácil aqui desenvolver Segundo eles Aqui eles falam de exemplos de sucesso, tá? Todos os cases de sucesso Dos principais petrocolas do mercado Compartilham o mesmo código Solidit Diferenciando-se apenas pelo algoritmo financeiro E pelo conjunto de processos Que cada um agrega Use sua criatividade E crie seu token Protocolo ou até mesmo Todo um ecossistema de sucesso Como exemplos abaixo Composto, Flashwave Jogos no mercado NFT SafeMoon, tá? E ainda por cima é bom lembrar aqui Eu vi aqui para vocês Analisei que o contrato está auditado Aqui pela RATETEC Olha só Vou deixar o link também Para vocês verem na descrição Os detalhes Quem se interessar Mas enfim, gente Então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Mostrei para vocês aí Todos os motivos Que fizeram eu acreditar Nesse projeto Talking Bank, tá? E por isso que eu vou estar entrando agora Na pré-venda dele Na Pink Sale, tá? Então se você quiser entrar Vai estar na descrição, tá bom? E também todos os detalhes Se você quiser estudar mais a fundo Site Enfim Todos os links necessários Vão estar na descrição Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau